Eu sempre me entrego Eu sempre me entreguei de corpo e alma Pra vida, pras pessoas, tudo enfim Então desculpa se eu às vezes perco a calma É que não dá pra segurar a dor em mim E fico tenso, choro, grito até o fim É como segurar o céu nos braços E fico tenso, choro, grito até que enfim Enfim até que eu morra de cansaço É tão gostoso a gente se entregar de vez pra alguém Perfundo até que alguma coisa mude Foi assim que eu me entreguei Só pra você, meu bem Tentei, não fui feliz Fiz o que pude É tão gostoso a gente se entregar de vez E não fui feliz Eu fico tenso, choro, grito até o fim É como segurar o céu nos braços E fico, penso, choro, grito até que enfim Enfim, até que eu morra de cansaço É tão gostoso a gente se entregar de vez pra alguém E fico até que alguma coisa mude Foi assim que eu me entreguei Só pra você, meu bem Tentei e não fui feliz Fiz o que pude Tentei e não fui feliz Tentei e não fui feliz Tentei e não fui feliz